Foram presos os suspeitos de envolvimento em assalto com reféns registrado em uma casa do bairro universitário. Ismael Elias. A polícia militar informou que o caso foi registrado na última segunda-feira à noite na cidade de Cascavel, no bairro universitário. E por cerca de uma hora, a família ficou refém dos bandidos. A família disse ainda à polícia que eles estavam mascarados, mas um deles foi reconhecido. Um trabalho de diligências e investigação foi feito no bairro. No entanto, os autores não foram encontrados. Após conversa com a vítima, uma das vítimas reconheceu um dos autores como sendo seu irmão, apesar de ele estar mascarado durante a ação. Imediatamente, equipes da polícia militar iniciaram patrulhamento nos arredores, em possíveis rotas de fuga. No entanto, nada foi localizado no momento. Informações surgiram agora de que na última madrugada o veículo foi recuperado pela guarda municipal e dois dos envolvidos foram presos. Já passava de uma hora da madrugada, quando uma equipe da guarda municipal de Cascavel fazia um patrulhamento pela cidade, na área central. Na rua Vitória, se deparou com um dos bandidos, que dirigia o carro, o veículo Hyundai E30, tomado em assalto. Houve um acompanhamento tático. Na esquina, com a Avenida Carlos Gomes, o motorista do veículo E30 perdeu o controle e bateu o carro. Uma imagem de câmera de monitoramento mostra o momento do acidente e também da abordagem. Dois foram presos e levados para a delegacia Cidadã. Houve ainda alguns objetos recuperados deste caso de assalto. Há ainda uma pessoa sendo procurada pela polícia. As diligências estão tendo sequência em relação a esse caso.